Fala gurizada, tudo certo? Tá tudo tranquilo Cara, eu tava dando uma olhada nos números do meu canal E aí Eu parei pra olhar alguns padrões, algumas coisas E eu notei que Notei que os vídeos de problema Eles são os vídeos que mais dão visualização Pra algumas pessoas isso pode parecer meio óbvio E pra alguns pontos de vista, né? E pra outras não, né? E aí Me fez entender o seguinte É meio que é por isso que tem tanto influencer Pô, velho, no meio da rua, cara No escuro Sério mesmo, vocês vão andar no meio da rua, no escuro, velho Complicado Isso aqui é meio da rua mesmo Enfim Enfim Eu tava vendo ali os números, né? E aí, bah Beleza Problema E aí, cara Meio que é por isso Que tem tanta influencer Que faz uns vídeos Daí tem Acho que tem uns dois ou três Assim que eu ainda Nem vou dizer que eu acompanho Mas que eu sigo, né? Que, cara Toda semana tem um vídeo do cara com problema na moto ou no carro E eu ficava pensando Cara Tá, eu sei que tem que gerar conteúdo e tal Mas Ah, sei lá Faz outra coisa, né? Mas daí beleza Meio que deu pra entender Que é por isso Porque é o que o público gosta de ver, na verdade, né? E... Só que, cara É meio complicado Tu vai olhar Vídeo de problema, assim Tem uns que parece que os caras fazem de propósito, tá ligado? Ah, sei lá O parafuso da minha moto enferrujou Tipo uns negócios meio Uns negócios meio bosta Mas, enfim Ai, desculpa Fiquei na dúvida Eu... Enfim Só uma análise Porque Eu tenho que fazer um vídeo Eu fiz um vídeo anterior Sobre o problema Um problema crônico Que a minha moto apresentou E ela tá apresentando outro Só que eu queria fazer um vídeo Falando sobre o problema crônico Dos que a Street Triple apresenta Mas fazendo uma comparação E trazendo alguns argumentos Porque Cara Todas as motos Têm problemas Ixi Caiu a casa, gurizada Quando a PRF para Para fazer Uma consulta no teu carro É complicado Mas, enfim E aí eu quero fazer um vídeo Falando sobre Sobre problemas crônicos em motos E... Assim, os vídeos mais bombados, né Que eu tenho No geral Eles são Das três motos Que eu mais Que mais apareceram no meu canal Que foi a Tenerê A Interceptor, né E agora a Street Triple Inclusive Eu fiquei tão pouco tempo Com a Interceptor Que o tempo que eu fiquei com a Interceptor Tá fechando esse mês De Street Triple Mas, enfim Uma informação super útil, né Ó Reativaram os pardais ali De 40 por hora Deve ter dado problema Eles estavam desativados Removeram eles dali E agora eles voltaram Eu tava Tem um negócio meio Que eu não sei como é que funciona Para as outras pessoas Que gravam um vídeo Mas, assim Eu geralmente gosto de pensar Pelo menos pensar Em que assunto Eu posso falar No vídeo que eu vou fazer, né E o que tem acontecido comigo Ultimamente É que basicamente Eu não consigo pensar Num assunto que eu quero falar Nesse meu deslocamento E aí Meio que o assunto Começa a vir No meio do caminho Assim, sabe Só que é meio ruim Porque Às vezes não vem nada Tá ligado E se eu for fazer um vídeo Só com as minhas reações Do trânsito E coisas que surgem na minha cabeça Ou as pessoas vão achar Que eu sou meio doido Da cabeça Ou vai ser muito engraçado Mas eu desconfio Que a opção doido Seja A que vai acontecer Porque geralmente Na maioria dos casos Tu nunca é tão engraçado Quanto tu acha que é, né Mas, enfim Esse vídeo aqui Basicamente é um Que eu também Não consegui pensar No que eu queria falar E aí Tinha alguns assuntos Na cabeça E aí Na hora Eu me lembrei Eu troquei O Falei, né Que eu troquei O escapamento Da moto E eu achei Que ela ia ficar Muito sem graça Mas, na verdade Não ficou sem graça A única impressão Que eu tenho É que é uma moto Muito menos Imponente Sabe Porque com o escapamento O ronco dela Ficou muito Ficou bem grave Parecia uma monstruosidade Olha só, velho Aquele calha É um caminhão O ronco dela Ficou bem imponente Assim Uma monstruosidade Ducati Nunca vou ter uma Sandro Tu tem que pensar Longe Olha Olha Ô merda Tu tem que pensar Longe A questão Não é nem Pensar longe Ou não É que eu Eu só acho Bonita a Ducati Pra botar numa estante Pra pendurar na parede Não é que a moto É ruim É que eu acho Ela uma obra de arte Eu não teria Coragem De Pêndulo Pêndulo No No viaduto Meus amigos Piram Mas enfim Eu até Eu até esqueci O que eu tava falando Mas O lance é que Aí eu acabo Não botando um assunto Pros vídeos E Cara Se eu for só falar Nossa Se eu for fazer um vídeo Só com as minhas reações E E Coisas Reações espontâneas Nossa Só queria não morrer Ou eu vou parecer Um doido Doente Vai então Mercedes Vai Mercedes Vai Mercedes Então Se eu for fazer um vídeo Só com as minhas reações Espontâneas Eu vou parecer um doido Ou vou ser engraçado Mas Geralmente Tu não é tão engraçado Quanto tu pensa que é Nossa senhora Que momento bom Para cometer algum delito Tem só uns 392 policiais Aqui Nessa Nesses 300 metros De avenida Caramba Mas Enfim Puta Já tentei falar isso Umas três vezes Não consegui E Eu vou abandonar Não quero mais falar Sobre As minhas reações Se bem que Essa parte Que é meio de boas O que acontece Eu falo um monte Sozinho Quando eu estou no trânsito Só que Geralmente Ou eu estou xingando Ou julgando As pessoas E eu acho Que isso Num vídeo Não sei se seria A melhor coisa Não sei se é o que As pessoas querem ver Tá ligado Um Um louco Em cima da moto Xingando Ou julgando As pessoas E falando um monte De bobagem Não que não seja O que está acontecendo Que é exatamente Agora Não é mesmo Falando um monte De bobagem Mas pelo menos Não estou julgando As pessoas Eita Fui tirar a mão Do guidão Quase fiz cagadinha Ah é Street Triple Anda na cidade De boas Olha Uma bike Muito de boas Desde que tu não arranca O espelho de ninguém Olha aí Uma bicicleta As quase arrancada De espelho Elas nem contam Mas cara Realmente É muito leve A moto A moto é leve E a distribuição De peso dela É sensacional Então sim Ela anda de boas Na cidade Ah vai Ah vai Ah vai Ah vai Ah Olha Terrinha Terrinha Eu acho Que tem os caras Que vem aqui Eles encomendam O meu rolinha 30 por hora Meu Deus Essa Essa entradinha Aqui Dessa Dessa rua É muito estranha Que do nada Tu só dá de cara Com o carro Com o farol do carro Cara Eu não sei se já comentei Mas a Eu acho que a pior A pior queda Que o cara vai ter É aquela Quedinha 30 por hora Quedinha 30 por hora É o seguinte Não quebra a moto O suficiente Para dar PT Mas quebra o suficiente Para te dar um belo Prejuízo e dor de cabeça Tá ligado Esse é o meu medo Aí tu fica naquela Será que eu ponho Um monte de slider Na moto Para proteger ela Caso eu caia 30 por hora Só que daí Se eu ca Só que se eu caia 100 por hora E o slider Protegei Só quebrar a moto De qualquer forma Que pode acontecer também Né Bom É isso aí Gurizada Esse vídeo Deve ter sido Um dos melhores Que eu já fiz Porque eu falei Um monte de nada Desconexamente Então Meus parabéns Para quem conseguiu Chegar até aqui E ainda não Reverteu o like No dislike É nóis Que eu já fiz Um monte de nada Um monte de nada Um monte de nada Amém.